MÚSICA 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 Chegar aqui A ambulância querendo passar por cima do meu avião O seu dá o tiro Vai lá, vamos lá naquela torre Olha Esse bug eu achei muito interessante Muito interessante mesmo Acho que eu tenho certeza que eles fizeram esse bug aí Por querer, porque É impossível, né Esse sem querer Aí tá ali, aí tá a liberdade Essa parte é bem difícil, eu não consegui de primeiro Do outro corte até conseguir, viu galera Chega aqui naquele Naquele corredor ali Tentei ficar dando um toquinho Até chegar perto e pular, se saltasse pra lá Vamos ver se eu consigo Bem difícil mesmo essa parte Tem que ir bem devagarzinho mesmo, dando um toquinho No avião Na mesma coisa Aí deu Consegui Não é possível que o helicóptero caia em cima de mim, né Ah, não caiu não Aí beleza Cheguei aqui Vai ter essas portinhas aqui Todas Vão estar trancadas, óbvio Às vezes procuram uma porta Que tem a placa do lado Essa aqui Por exemplo aqui ó Todas estão Todas estão Fechadas Não vai dar pra não passar Mas é que tem a placa do lado Só se eu chegar correndo nela E puf, passou aí ó Olha só aí Tem que sair depois Tem que sair depois Mas eu vou ter que ser cidade de todo jeito Porque Não vai ter jeito de eu sair daquele corredorzinho ali Aí ó o que que tem lá em cima ó Um cara sozinho da estação da liberdade Que isso? Acho que é bem impossível de se fazer isso sem querer né Lógico que Dá tiro Não dá não Não acontece nada se eu der tiro Posso dar uma bazuca aqui que não acontece nada Ele tem as artérias ali Que isso? Apareceu o olho dele Vá volta Mexe com o trem Cê viu? Eu não vi não No vídeo cês vão ver Cês dão uma pausa Dá uma pausa Apareceu o que? Apareceu o olho dele por dentro da cabeça Haha Sinistro Olha os bugs né cara Vai descobrindo os bugs do jogo É assim mesmo Bom que tá filmando É que cês vão poder ver Que lindeza Que lindeza O olho por cima da cabeça é foda né Bastou Tipo entrou dentro da cabeça do nicho Mas é isso mesmo aqui Vou fazer qualquer coisa Taca uma bazuca aqui Vou até jogar uma bazuca Que eu vou ter que morrer de todo jeito Não, não Vou ser cidade pulando Você acha mais legal? Sei lá Acho que é mais legal Vamo lá Tem que deslizar aqui agora Vamo vir Aí ó Mais bonito Agora tem que ser na Vamo ver na sorte aqui Se eu consigo passar na porta Vamo ver Qual será Eu acho que é essa aqui Nooooooo Nooooooo Vamos ver se eu consigo sem morrer Mas eu acho que Não, dessa altura aí Tem como não Mostra Bug grotesco Que ele de GTA 4 Só um pouquinho Não tem um pouquinho de grotesco nisso Né? Nos bugs É só isso mesmo que a gente queria mostrar pra vocês Espero que tenha gostado Ah não Já ia me esquecendo Pra quem quer completar 100% do jogo Eu vou mostrar pra vocês um site Que tem muitas dicas Aí pra quem quer completar 100% do jogo aí Vocês vem aqui e marca Na internet Eu vou marcar direitinho Que tem uma loja tampando É um site muito comprido Eu deixo aí na descrição aí pra vocês Que mostra tudo A localização das combas Onde tem arma escondida Muita coisa mesmo E Pra vocês aí que quer completar 100% do jogo É muito proveitoso Eu vou tirar a polícia Para a gente troçar Se alguém souber de algum bug novo aí Fala com a gente também Que a gente faz o vídeo aí E tem problema nenhum Ó pra você ver Só pra você ter ideia agora O turismo tem GPS Não tem esse barulhinho Ah pois é Que engraçado Tem uns carros que tem Tem uns carros que tem Tem uns carros que tá A pintura tá até desbordada Que tem GPS Mas Pois é Acho que o Super GT tem Se eu não me engano Opa Nossa Nossa Ah gente Esse turismo É bom pra dar flip Eu já ia falar isso É bom pra dar flip É bom pra dar flip O único carro que eu conheço Que dá flip Viu galera Tem umas horas que eu bato assim Aí dá um flip perfeito Perfeito Parece um acrobato Parece um acrobato Aí uma dica Chega aqui na Na lan house Entra no Qualquer computador Lá Vem aqui na barra de endereço Digita www.whatday Vou ver se eu vou lembrar o site inteiro aqui agora Don't want to kill me Do not Ah do not Want You do né You to You do Eu acho Não é teo Não é teo Não é you do You do não Pera aí Vamos fazer um teo Não é du velho É teo É teo Eu tenho certeza que é du Eu tenho certeza que é teo Teo Eu tenho certeza que é du Teo de todo Só se ele vai dar Só se ele Aí ó Não era teo cara Mas é teo velho É teo Eu falei pra você Ai Ai é É isso Vamos digitar tudo de novo Opa Site muito cumprido sim Vamos ver se essa porra agora abre Tem que colocar pontinho Tem que colocar pontinho Agora é master Aí tem todas as dicas aqui Tem Essas coisas aqui Eu acho que essas são as combas Localização das 100 combas Tem aqui Localização de algumas armas Escondidas Isso aqui eu não sei o que que é Acho que é vida É vida Pessoas doidas Ah as pessoas que você tem que ajudar Pervertidos Pervertidos Para evitar essas pessoas Isso aqui é colete Ah são aqueles Carros que o Steve manda você coletar Eu acho Parece que é Não sei Ah não Essas aqui são as mensagens de carro Que o Steve manda você pegar Esse aqui é lugar de diversões com seus amigos Pode sair para se divertir com os amigos O melhor que eu acho que eu diverti É a casa de tripe Isso aqui são as rampas Se você ganha Pontos de rampa lá Se você passa por lá Se você passa por lá E você vai lá e ganha os pontos E é esse o site Espero que tenha ajudado alguma pessoa aí Que estava precisando E era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês Espero que tenham gostado Não esqueça de acessar Dada.brothergames.com E Até a próxima Até a próxima gente Fica com Deus E até mais Fica com Deus Falou